Boa tarde, Sônia Abrão, mais uma vez. Boa tarde aí, Fê, Thiago, Vlad, e a todos que nos acompanham. Olha só, Sônia Abrão, falando aí do Luciano, né, participante que tá na iminência da eliminação, se as pesquisas de fato estiverem corretas, nós conversamos, inclusive, com a namorada dele, que é a Fabiola Hillissen. Essa é a pronúncia do nome dela, né, prometi pra ela que não erraria. E ela conversou com a gente, Sônia, abriu o coração aqui ao A Tarde é Sua. Uma menina muito simpática, muito bonita, ela que mantém um relacionamento um tanto quanto diferente, né, eles têm alguns acordos que são aí próprios do casal, vocês vão entender melhor. Relacionamento aberto, aberto. Então, Sônia, ela não classifica como aberto, né, eles têm alguns acordos que são próprios deles, que vocês vão entender melhor, mas nem de longe é um relacionamento tradicional. Inclusive, eu perguntei se o Luciano tá liberadaço pra pegar geral na casa. Ela vai responder isso pra gente. Agora, claro que o nosso bate-papo, o foco principal, foi justamente esse lance da fama, né, a obsessão dele pela fama, como é que ele vai reagir em caso de eliminação, porque até o Vladimir disse esses dias aí, eu dei muita risada aqui em casa, mas o Lades tem razão, ninguém se lembra de quem é eliminado na primeira rodada. Absolutamente. Verdade. Só que é o Lini. Pob da Kerr. Pob da Kerr. Vamos ver esse papo agora, vamos lá. Vamos lá. Viola, antes de mais nada, muito obrigado por conceder essa entrevista aqui ao nosso programa. Viola, conta pra gente, é quanto tempo que você tá num relacionamento com o Luciano? A gente tá junto já faz um ano e um mês, mais ou menos. Um ano e meio. Pelo que eu li de uma reportagem, é um relacionamento um tanto quanto diferente, é um relacionamento aberto, é mais ou menos por aí? Não, na verdade não. Não é um relacionamento aberto. O Luciano, ele vem de um relacionamento aberto, né? O relacionamento anterior dele foi um relacionamento aberto. E quando a gente se pediu em namoro, a gente conversou sobre isso e ele conversou e falou que não necessariamente os próximos namoros dele seriam assim dessa forma. Então, a gente manteve o nosso relacionamento somente com os nossos acordos particulares mesmo do relacionamento. Mas não é considerado, a gente não rotula como um relacionamento aberto. Mas, por exemplo, ele tá lá na casa do BBB, tá cheio de mulher bonita. Enfim, ele tá liberado caso role alguma coisa com alguma cita? Tá liberado, tá liberado. Tá liberado. Dentro do programa. Vocês conversaram sobre isso antes da entrada dele? Claro, sim, sim. Mesmo antes de Big Brother, a gente sempre conversa sobre os nossos acordos do relacionamento e tudo mais. É bem natural isso pra gente. Agora, Fabíola, imagina o coração de vocês, o apego que não deve estar nesse momento. Primeiro paredão, todo mundo sabe que é uma tremenda roubada cair no paredão. Ainda mais na primeira rodada, onde o público ainda nem conhece muito bem o Luciano. Como é que vocês receberam essa indicação da Nayara? Olha, na verdade, a gente não esperava, assim, né? Eu e a família dele, né? Que a gente tá acompanhando bem juntinho. A gente não esperava, assim. E realmente pegou a gente de surpresa. Porque a gente sabia que pela casa ele não iria, né? E pelo líder ele não iria. Então, foi bem uma surpresa pra gente. E vocês estão acompanhando aí as enquetes? Porque, olha, eu dei uma lidinha na enquete agora. Infelizmente, pra você, pra toda a família do Luciano, né? Não sei se as enquetes também vão cravar o que elas estão apontando. Mas o eliminado, se fosse agora pelas enquetes promovidas pelos sites especializados, é o Luciano que tá fora, querida. É, a gente sabe que isso é um vínculo que se corre, mas a gente tá torcendo até o último momento, né? Não tem por que a gente se antecipar. Ele sempre bate naquela questão que é o sonho de vida dele, né? A fama sempre teria sido aí obcecado pela fama, que o maior sonho dele é ir ao supermercado, por exemplo. O pessoal, olha lá, o Luciano, o Luciano, faz uma foto, faz uma selfie. Enfim, já parou pra pensar se ele for eliminado de uma frustração que não vai ser pra ele, Fabiola? Você acha que isso vai implicar diretamente na felicidade dele daqui pra frente? Eu acho que não. Eu não vejo com esses olhares não, não necessariamente. Não é porque algo não dê como ele imaginava que ele vai desistir ou alguma coisa do tipo, de forma alguma. Já aconteceu tantas outras vezes, oportunidades, e foi bem tranquilo assim pra ele. O Luciano é bem tranquilo, bem forte em relação a essas coisas, assim. Acho que essa é a maior loucura, assim, que a gente já fez. Então, Fabiola, antes de acabar aqui a nossa entrevista, o espaço da tarde é sua, tá aberto. Vocês estão nesse multirão aí, se quiser apelar pra nossa audiência, o espaço tá aberto pra você, querida. Bora lá, então. Deixar o Luciano na casa pelo menos mais uma semana pra ele poder se mostrar realmente. Ele tá bem tenso, dá pra ver retidamente, assim, que ele tá bem tenso nessa semana. E quem sabe ele ficar, ser uma chance de ele poder mostrar ele realmente como ele é, pra ele poder atingir os objetivos dele. Que não necessariamente é a fama dessa forma, né? Como as pessoas interpretam. E sim pra ajudar a família dele, ajudar a carreira dele, ser reconhecido, né? Daqui pra frente. Então, ele tem pessoas aqui fora que dependem dele, sabe? Só posso te desejar muito boa sorte no paredão. O programa tá sempre à disposição. Obrigado pela sua simpatia, tá bom, Fabiola? Eu que agradeço. Que isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.